A cena chamaria a atenção de qualquer um. Uma mulher nitidamente com muitos anos de vida, cava buracos no canteiro central da avenida Rudá, na Vila Brasília. Olha, você vê uma senhora, a idade dela. A idade dela tem uns 80 anos, plantando uma árvore aqui no canteiro. Fomos conhecer a protagonista da cena. A dona Elzira mora bem perto da avenida Rudá e encheu as ruas, lotes e calçadas de plantas, em toda a vizinhança. Plantar é um gosto que ela trouxe ainda criança do interior de Minas, onde nasceu. A gente foi criada, né, trabalhando na lavoura e eu trabalho por amor. Eu não trabalho por interesse, trabalho por amor. Elzira se aposentou como enfermeira no serviço público. Depois de 36 anos de labuta. E já vão 20 anos de aposentadoria. Ela está com 79 de idade agora. E não para de plantar. A grande mangueira é obra dela. As plantinhas rasteiras, algumas medicinais, também nasceram das suas mãos. A maior alegria que a gente tem é saber que a pessoa, que tem alguém que vai usufruir daquilo ali, né. Não pode ser aquela pessoa que pensa no eu, eu, né. No eu. Não, eu não penso no eu. Eu penso nos outros. A dona Elzira pensa nas próximas gerações e no futuro da cidade ao plantar as árvores. Mas também faz um bem enorme a si própria ao se manter ocupada e produtiva, mesmo depois da aposentadoria. As pessoas que mantêm-se ativa, elas envelhecem bem melhor do que aquelas que não se mantêm ativa. Tanto do ponto de vista físico, como mental, como social, tá. Então, uma das coisas mais importantes para envelhecimento saudável é a manutenção das atividades. Quando a gente fala de envelhecer, a gente tem que tratar de duas esferas. Tanto a mental quanto a física. A física com atividades físicas, alimentação, a mental com relacionamentos, com atividades que as façam se sentir produtiva, se sentir útil. Eu acho, sim, que o velho nunca deve ficar parado, como se diz. Se ficar quieto, mofa, né. Eu acho que o velho tem que ter atividade. Tchau, tchau, tchau.